Olá, estamos aqui para uma sala de história da semana 5, nós vamos falar sobre patrimônios culturais nacionais e mundiais. Então vamos ver lá, a importância da preservação dos patrimônios culturais no Brasil e no mundo, a trajetória dos diversos povos e a transformação das suas culturas no decorrer de toda a história, deixaram com herança uma grande quantidade de objetos, obras de arte, inovações na arquitetura, além de diferentes maneiras de pensar, interagir e conviver com os outros indivíduos. Algumas dessas heranças culturais são identificadas como patrimônios culturais da humanidade, pois foram preservadas ao serem transmitidas de geração para geração. Então isso é o que a gente está bem estudando até agora. Os primeiros patrimônios culturais a serem identificados e reconhecidos foram os patrimônios materiais como monumentos e grandes construções arquitetônicas. Alguns exemplos, as pirâmides de Gizé no Egito, a grande muralha da China na China e a acrópole de Atenas na Grécia, são exemplos de construções muito identificadas como herança da humanidade. Então esses grandes monumentos, eles são conhecidos pelo mundo inteiro. Então eles são muito importantes para a história de todo o nosso país. Com o passar do tempo, aumentou a quantidade de patrimônios culturais materiais e imateriais, reconhecidos tanto pelos locais de origem, lá onde eles estão, quanto pela Unesco, que é o nível mundial. Exemplo disso são as inúmeras práticas tradicionais que são ensinadas de geração em geração, mantendo modos de preparo e de manuseio. Reconhecer e cuidar dos patrimônios culturais e materiais é fundamental para conservá-los. Por exemplo, é necessário preservar uma técnica de preparo de alimento, mantendo-a o mais próximo possível da forma original. Aqui eu trouxe para vocês, lá no livro didático tem também, os pizzaiolos, que são lá da Itália, eles mantêm a tradição do preparo de alimento da pizza napolitana lá, tá? Então, eles têm todo o passo a passo de como tem que ser feita essa pizza para que ela fique sempre da maneira original, que não se modifique. Então, com isso, esse modo de preparo da pizza italiana napolitana se tornou um patrimônio cultural e material lá da Itália e hoje é reconhecido também em todo o mundo. Esse cuidado também vale para outros patrimônios culturais e materiais, como os relacionados à dança e à música. O exemplo aqui é o duduque, que é um instrumento de sopro tradicional da Armênia, que tem som único, grave e suave. E essas características do som se devem à forma de confeccionar o instrumento e ao tipo da madeira que é usada, que é a madeira do damasqueiro. Então, a maneira que esse som único, que é grave e suave, ele se deve à forma de confeccionar o instrumento e à madeira que é usada. Então, se mantém essa forma de confeccionar para que não se modifique de maneira nenhuma nada desse instrumento e se torne, então, um patrimônio cultural. Preservar os patrimônios culturais nacionais ou da humanidade significa preservar também a memória histórica das pessoas e do lugar onde vivem. Então, olha lá, para a gente responder algumas atividades sobre essa aula, vocês têm lá questões na página 20 e atividades também na página 23. E lá no livro de atividades, na página 76. Até a nossa próxima aula!